Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia, vamos né? Vamos lá para os nossos cuidados diários, o nosso mineral 89 aqui da Vichy E eu quero contar para vocês, hoje é quarta-feira, dia 9 de maio E aí gente, hoje a gente vai para a nossa segunda hidratação do cronograma capilar Que eu vou estar fazendo à noite, daí eu vou filmar para vocês Estou bem satisfeita com a primeira hidratação, vamos ver como é que vai ficar a segunda E eu não sei se eu já tinha comentado em um dos vídeos aqui, mas possivelmente sim Eu comprei, usando aqui o nosso Nivea maravilhoso Eu comprei para ajudar nesse processo, para que o cabelo nasça cada vez mais saudável Com um grilho e que ele tenha assim uma energia de dentro para fora Eu comprei um produto que eu já tinha usado há muitos anos atrás Que é esse Makeup aqui, ó Ele é específico para cabelos, ó Esse Makeup, ele, vou deixar ele aqui do ladinho, vou falando para vocês Esse Makeup, eu comprei ele há alguns anos atrás Porque as minhas unhas estavam quebrando muito, sabe E o meu cabelo estava ficando cada vez mais ralinho Como agora, que ele está um pouco danificado e tal, né Por causa das luzes E aí eu senti a necessidade de comprar ele de novo Ó, minhas unhas estão quebrando Geralmente as minhas unhas não quebram assim Então, provavelmente a falta de alguma vitamina, alguma coisa no corpo E o meu cabelo, agora com o cronograma capilar Ele já vai melhorar bastante Mas igual, eu gosto muito do Makeup Porque além de ajudar no fortalecimento, no brilho do cabelo Ele também vai ajudar no crescimento Vocês vão ver Ele é um resultado, eu já tomei a minha primeira cápsula Eu vou mostrar para vocês como é que ele vem Fica aí até o finalzinho do vídeo E aproveitando aí Se inscreve no canal Eu sei que você até agora assistiu o vídeo já Deixa aquele joinha para mim Que já me ajuda muito a criar conteúdo para vocês aqui Me dá aquela força para mim poder continuar gravando os vídeos E trazer bastante novidade aí para vocês Então, nada de preguiça Vamos lá, deixa aquele joinha que me ajuda bastante E daí, esse Makeup, ele vem em cápsulas E eu tomo ele Eu gosto de tomar ele Na primeira hora da tarde Porque eu tomo outros medicamentos Daí eu não gosto de tomar tudo junto assim, sabe? Eu vou mostrar para ele Para vocês como é que ele é E eu paguei A caixinha com 60 Eu paguei 66 reais Na mais econômica Na farmácia mais econômica Lá no Parque Shopping Canoas Eu geralmente Eu compro na Eu vou muito na farmácia Spanvel Porque a Spanvel A gente tem os pontos Que a gente troca por produtos Mas a mais econômica Quem é aqui do Rio Grande do Sul Sabe Que quando a gente vai lá E eu geralmente gosto de fazer Pagamento à vista Em dinheiro que a gente tem Mais desconto Tu pede desconto Para eles lá E eles sempre te dão Desconto à vista Daí eu paguei só 66 reais E o preço original Dessa cápsula Que eu tinha visto Ontem lá na Spanvel No site Estava 68 Daí economizei 2 reais Enfim Cada dinheirinho Vai fazendo a diferença No final do mês E vai me durar Para 2 meses De tratamento Então dá 33 reais Por mês Acho que compensa Porque pelo resultado Dele Ele é bem satisfatório Claro que Ontem eu tomei a primeira Hoje eu estou tomando A segunda cápsula Não vai ser uma coisa assim Tão de imediato Mas daqui a 30 dias A gente vai voltar A falar sobre isso E vocês vão ver O quanto que o meu cabelo Vai crescer rápido E as minhas unhas Vão super fortalecer As unhas gente Quando eu começo A quebrar ela Quando eu perco a força Nas unhas Que ela começa a quebrar demais Eu pinto de vermelho Porque daí também parece Que dá uma força Assim sabe Não sei se é só a sensação Porque eu já vi na internet Que parece que é só a sensação Que a pessoa fica né Mas com certeza Ela pega uma força E daí eu já pintei de vermelho Comprei agora o Emekap Que eu quero mostrar pra vocês ali Ele vem com uma bula Falando dos principais benefícios Daí ele explica algumas informações Do couro cabeludo também Então eu acho bem interessante Pra quem tá perdendo o cabelo Pra quem tá com o cabelo fraco Pra quem tá com problema nas unhas Às vezes a gente tem que buscar um recurso Alguma coisa pra tá nos auxiliando Então vem a caixinha assim São 60 cápsulas E ele tá escrito Hi Acho que é em cabelo Daí as cápsulas vem assim São cápsulas bem grandes Daí aqui dentro Vem um manualzinho Mostrando aqui toda a linha do Emekap Eles tem pra celulite Redutor de medidas Queda de cabelo Pra diminuir queda de cabelo Anticinais Rejuvenescedor Então eles tem toda essa linha aí De vitaminas Que pode estar te ajudando Porque ele vai agir de dentro pra fora Tá? E os resultados Que é o que interessa pra gente Que é o principal O que eles prometem aqui? Fortalecer a fibra capilar Diminuindo a queda É verdade Eu já usei E realmente funciona Revitaliza o brilho e a saúde dos cabelos Também é verdade E estimula o crescimento capilar Ó Eles falam aqui Os principais benefícios É esse aqui Aí vem esse informativo Dentro do Do Emekap E aí eu separei aqui Algumas das principais informações De queda de cabelo Que diz assim Entre as causas mais comuns Da queda de cabelo O estresse físico e emocional E o grande vilão dos tempos modernos Pois nesse estado Todo o metabolismo se acelera Ativando a produção de hormônios Que estimula as glândulas sebáceas O que que acontece Quando a gente começa a criar muito sebo Ele vai estrangulando o fio Ele vai fechando ali o poro Fazendo Ele vai quebrar o cabelo Ou ele vai fazer com que aquele cabelo Não nasça mais Então por isso que é importante A gente se alimentar bem Claro que tudo isso que eu tô falando pra vocês Além de tá comando emekap Eu tô melhorando também a minha alimentação Porque isso vai fazer diferença Pra mim ter um resultado melhor ainda né Com a saúde aqui do meu cabelo Então além do cronograma capilar Eu tô pegando essa Tô pegando essa vitamina aqui Pra me ajudar a dar mais força pro cabelo E também vou melhorar a minha alimentação Porque não adianta a gente fazer somente uma coisa Não existe milagre Não existe Pode ser que pra um dia até funcione Mas pra você ter um resultado mais satisfatório Todos esses fatores eles têm que andar em conjunto né Você vai ter que se dedicar um pouquinho mais O ano passado no final do ano Eu até já tinha comentado pra vocês aqui Eu fiz um cronograma capilar Deu super certo Eu acabei abandonando após dois meses E o resultado foi todo ralo abaixo Então não adianta É uma coisa contínua Tem que ter uma certa disciplina Por isso que eu conto com vocês aí do outro lado Pra vocês estarem me acompanhando Vocês também me incentivam muito Quando vocês deixem os comentários aqui nos vídeos Vocês também deixam as dicas de vocês E aí eu tendo esse motivo pra gravar o vídeo E contar os resultados aqui pra vocês Eu me animo muito mais pra estar fazendo cronograma Fazendo as coisas todas certinhas É um grande estímulo Então eu espero que assim como eu me sinto estimulada a fazer isso Vocês aí do outro lado também se sintam né Não é fácil a gente ter assim Esse regramento Esse cuidado diário Mas quando a gente coloca uma meta aí Por isso que eu gosto muito de trabalhar com metas A gente acaba só brigando e acaba fazendo né Então ó Daqui a 30 dias a gente volta a conversar sobre o e-make-up Que de imediato assim não é o resultado o esperado né Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A gente fez os nossos cuidados Fizemos uma maquiagem básica aí Mesmo que você não saia pra trabalhar O que não vai sair de casa Gente, se arruma Passa um batonzinho Eu faço um lapizinho no olho Que o teu dia já vai ficar totalmente diferente Isso dá um up, dá um estímulo pra gente né E a gente precisa A gente precisa estar estimulado todos os dias Pra fazer coisas novas Pra fazer coisas diferentes Se você fizer coisas diferentes Você vai ter resultados diferentes Lembre-se disso hein Um grande beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau